Pedro, o mercado precisa de um palco como um canal? Precisa, claramente, claramente. E os canais temáticos que estão na moda precisam, claramente, de um canal que fale de marcas. O mercado está sequioso disso. E hoje vi-se aqui, este entusiasmo todo, é verdade, vamos ter que ter um canal mesmo que fale de marcas. A verdade é que a Empower Brands Community está por detrás deste canal, este acaba por ser um braço da visibilidade daquilo que é o trabalho da Empower Brands Community. Como é que tu vês também este triângulo que a Empower Brands quer criar entre as empresas, as marcas, as pessoas? Como é que tu, que estás numa marca, entendes, no fundo, este movimento? Bom, claramente, há muitas marcas neste país que precisam de palco. E o Empower Brands Community é esse palco que as marcas podem ter e que as empresas podem ter. Nós temos várias empresas, inclusivamente, empresas que exportam e que não são conhecidas, mas que podem ter a sua marca e podem ter o seu palco. Portanto, é extremamente importante, daqui em diante, este trabalho que o Empower Brands Community vai desenvolver nesse sentido. A partilha não ser feita só à sala fechada, não é? Com a sala fechada. Ser uma partilha quase que através deste canal, porque aprende-se muito a ver o que os outros fazem. Sim, é verdade, é verdade, sem dúvida. E eu quero só sublinhar uma coisa. A Cristina, a certa altura, falou de que temos que ter o nosso Presidente da República como embaixador. Porque nós vamos, de facto, vamos contribuir para que Portugal, no fundo, seja mais conhecido. Nós temos um potencial enorme, temos muitas empresas a ir lá para fora. No período de crise, viu-se isso, não é? Quando tivemos mesmo necessidade, nós conseguimos, nós somos empreendedores. E é fundamental, e eu acredito que o nosso Presidente da República, se me estiver a ouvir, vai de certeza concordar, que apadranhar esta causa é, sem dúvida, apadranhar aquilo que de melhor nós temos em Portugal. A percepção exterior continua a ser que Portugal faz bem, mas tem falta de marcas, não é? E esta comunidade pode ser também um motor para ajudar a que isso mude, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós temos, de facto, um handicap, que é, somos pequenos. Mas somos pequenos, mas isso, a nossa história diz que o ser pequenos não, enfim, não é um handicap. Antes, pelo contrário, nós temos muita força e quando queremos, conseguimos. E, portanto, este projeto é, de facto, um projeto vencedor à partida e nós vamos ver os resultados a curto prazo. E, portanto, este projeto é um Dam unwrap, que é, constantly vem, mas tem falta de poder sobreviver os resultados.